E aí moçadinho, satisfação rapaz, bom rapaziada, enquanto o canal aqui não é derrubado pelo boludo lá né e a gente fica esperando alguma resposta do YouTube quanto aos casos dos strikes nos meus vídeos nada melhor que um tutorial várzea né não, hein? Bom moçada, e no tutorial de hoje nós vamos falar do tão esperado né, básico sobre mutação e pra você que não viu né, o vídeo anterior sobre genética, vai lá e vê pra você ter noção do que eu vou falar nesse vídeo aqui afinal, primeiro você tem que aprender a começar a sua linha genética, pra depois aprender sobre mutação, né não? Primeiramente eu queria deixar claro que o tema mutação é um negócio que causa muita discussão no ar, rapaziada é polêmico, e de longe a área mais complexa do game rapaz e sempre tem gente falando que é de um jeito e outro falando que é de outro então qualquer dúvida né, coisa que você considera que esteja errada ou uma dica, deixa aí nos comentários sem medo, sem medo por isso eu vou me manter nesse vídeo rapaz, no básico, no mínimo no que você precisa saber né rapaz pra conseguir mutar seus dinos, o que que acontece, quais as melhoras que você ganha as questões das cores né, a questão de quando é possível ou não continuar tendo mutação daí a partir disso você segue nesse mundão complexo das mutação e vai aprendendo por conta até eu fazer outro tutorial mais avançado, tá ligado? Bora lá então, vamos começar Janfa, pra que que serve mutação? Bom moçada, como vocês viram no meu último vídeo de genética quando você junta né, todos os status bão do seu bicho tamado né, do seu bicho tamado e produz uma matriz, essa matriz basicamente tem os status superiores a qualquer bicho que seria possível você tamar por aí, mas isso não é o limite é aí que entra as mutação, é pra isso que ela serve, pra melhorar ainda mais os status do seu dino que já tem os melhores status possíveis encontrados aí na natureza as mutação moçada, são pura questão de sorte, é probabilidade então é tudo uma questão de tentativa e mais tentativa se eu não me engano, uma mutação tem 7,5% de chance de correr em cada filhote que nasce lembrando que os dinos pra ser apto a mutar tem que estar com os contadores de mutação né abaixo dos 19 barra 20 essa parte eu explico daqui a pouco porque ela é mais complexa vamos voltar aqui pra questão das probabilidades por exemplo, se você tem um piteiro macho e um piteiro fêmea matriz né, os que tem os seus melhores status e você tá querendo mutar o filhote pra melhorar algum desses status dele imagina, só com um casal, tirando um ovo, na melhor das opções, dois ovos por dia isso em oficial né galera, que as taxas são menores com um oficial, com as taxas maiores, pode ser diferente mas em oficiais, as suas chances são bem pequenas assim, só com um casal mas agora imagina que vocês tem né, o seu piteiro matriz macho e começa a cruzar ele com umas 30 fêmea tamada sua assim todo dia é questão de probabilidade, ao invés de você apostar uma vez só você aposta 30 vezes por dia dessa forma as chances dos 7,5% que eu expliquei pra vocês acontecer são maiores, é maior a chance de uma mutação acontecer Ê Zanfa, mas como é que eu vou saber se uma mutação aconteceu ou não? Bom moçada, quando rola uma mutação, basicamente 3 coisas podem acontecer e digo podem, porque as vezes rola mutação mas essas coisas que deviam acontecer, não acontece confuso né? Mas vamos definir as tais coisas pra ficar mais claro Coisa número 1 que pode acontecer quando rola uma mutação é um status do seu dino melhorar em 2 pontos Por exemplo, gigas, quando tem uma mutação em dano sobe 10% do seu dano O pai e a mãe, né, de melhor status que você tinha era 200% por exemplo e o filho mutado vai vir com 210% Lembrando pra quem não viu o primeiro vídeo que tudo o que importa nos status são os status iniciais não importa os status depois de crescido, upado ou em print Mas por que essa mudança de status pode não acontecer quando rolar uma mutação, Zanfa? Bom moçada, porque pode ser que a mutação ocorra no status de movimento e como esse status ele é padrão, sempre igual pra todos os bichos A mutação aconteceu, mas nada mudou nos status do seu dino Além disso, pode acontecer uma mutação mas o filhote não herdar o status que mutou Sim, rapaziada, é complexo, né? Mas é verdade Quem, teoricamente, muta os status do filhote são os pais É como se a mutação ocorresse na passagem pro filhote não diretamente no filhote Então imagina que a mãe acabou gerando uma mutação em algum status que seria passado pro filhote Mas o filhote acabou puxando o status do pai, rapaz Aí ele não trouxe a mutação É bem bugado, né? Mas isso acontece Infelizmente Coisa número 2 que rola quando acontece uma mutação é o surgimento de uma nova cor no seu dino Sim, senhores Sempre que uma mutação rolar Ela vai vir acompanhada de uma mudança de cor Ah, Zanfa, mas eu já mutei muito dos meus dinossauros E nunca mudou cor nenhuma Isso ocorre, moçada Praticamente pelo mesmo motivo do que rola com o status que eu acabei de explicar Que é quando é aplicado em movimento Só que nesse caso É quando a cor é aplicada numa região de cor do dino não existente Existem 6 regiões de cores aplicáveis, moçada Mas isso varia de dino pra dino Alguns dinos só possuem 3 áreas aplicáveis de cor O piteiro, por exemplo, tem todas as 6 regiões aplicáveis Ou seja, se um piteiro mutar Você vai ver, rapaz, a mutação de cor dele aparecer Nunca se perde Por isso você vê uns piteiros por aí no mundão Véio, parecendo uma parada gay, rapaz De tanta cor, é um arco-íris Já o giga só possui 3 áreas de cor aplicável Então pode acontecer do seu giga mutar E a cor ser aplicada em uma das áreas que ele não possui Então sua cor se perde Assim como acontece com status, né? Quando se aplica em movimento É random quando a cor vai se aplicar É sorteado entre essas 6 regiões Se der sorte, né? E ela se aplicar em uma área que o seu dino tem apta pra receber cor Você vai notar o surgimento Se der azar e o seu dino, né? Em questão tiver áreas não aplicáveis E a mutação ocorrer numa delas Você perde a mutação de cor Bom, moçada E a terceira coisa que sempre vai acontecer Quando o seu dino mutar É aumentar em 1 o contador de mutação dele Esse contador você consegue ver abrindo o dino, né? Na parte inferior dos status ali dele Onde você vê a árvore genealógica dele Por exemplo, se você cruzar um casal de piteiro seu E o filhote nascer com o lado da mãe, matrilineal, 3 barra 20 E o lado do pai, patrilineal, 7 barra 20 Você tem que ir nos pais e conferir A mãe, por exemplo, tem que estar 1 barra 20 de um lado E 2 barra 20 do outro, por exemplo E o pai, por exemplo, tem que estar 3 barra 20 de um lado E 4 barra 20 do outro Dessa forma a conta fecha Porque esses números, eles vão sendo passados de geração em geração Sendo somados Mesmo se não rolar mutação Se, por exemplo, você for no pai desse seu filhote E olha a árvore genealógica dele E o contador tiver 3 barra 20 de um lado E 3 barra 20 do outro Isso quer dizer que seu filhote mutou pelo lado de pai Chatinho, né moçada? Mas relaxa Esses números, na verdade, nem importam tanto assim A única coisa que realmente importa neles é o cap, velho É o limite de mutações possíveis em cada animal E isso é demonstrado pelo 20 Qualquer dino seu que estiver com esse número estourado Tipo 30 barra 20, 21 barra 20, 873 milhão barra 20 Como é o caso de muito piteiro e bicho de brinde mais rápido, né? Significa que os filhotes deles não vão mutar mais A não ser que o outro pai tenha espaço nesse limite de 20 Por exemplo, um macho matriz com tudo estourado de mutação dos dois lados Se você cruzar ele com fêmea que é 0 barra 0 Tá amada, os filhotes ainda podem mutar Isso ocorre que um lado pode mutar os status do filhote Mesmo se o outro tiver estourado Então moçada, essa é a parte principal do rolê de mutação É a atenção que você deve manter nesse limite de 20 barra 20 Enquanto você for montando a sua genética Juntando status e adquirindo novas mutações Esse número vai ir crescendo e crescendo Até um ponto que você vai ter que limpar a sua genética Para continuar buscando mutação E nesse ponto, é como se você voltasse ao que eu expliquei no primeiro vídeo Vamos para mais um exemplo para vocês entenderem Digamos que você tinha uma matriz de piteiro Foi tirando filhote com suas fêmeas E acabou saindo uma mutação aqui, uma ali Daí você começou a cruzar essas novas mutações com a matriz Para ir juntando os status novo E nesse processo você tirou mais mutação E foi juntando mais e foi juntando tudo Mas nesse rolê todo, suas fêmeas e macho novo Já estão tudo estourado acima de 20 barra 20 Aí entra a limpeza Você pega esse novo matriz de mutação Com todos os status combinados Que é estourado acima de 20 barra 20 dos dois lados E começa a cruzar com as fêmeas tamadas Zero barra zero Dessa forma os filhotes vão ter possibilidade De continuar adquirindo novas mutações Sempre pelo lado da mãe É rapaz, é um trampo infinito Porque continuando com o exemplo dos piteiros Assim que uma nova mutação surgir Você vai ter que juntar essa nova mutação A todos os outros status bons da sua matriz Gerar a nova matriz com mais esse status mutado De preferência macho Para poder continuar o processo com as fêmeas tamadas Zero barra zero Mas como assim Zampa? Eu vou ter que juntar de novo Ué, porque apesar de você já ter todos os status combinados Na sua matriz As fêmeas tamadas zero zero Que ele vai estar cruzando Vão ter status bem inferiores Então como eu expliquei no primeiro vídeo sobre genética O filhote tem 55% de chance de puxar o melhor status do pai ou da mãe Então na maioria das vezes O filhote dessa matriz com as fêmeas zero zero Vai vir todo misturado Alguns status bons do pai matriz E outros ruins como da mãe tamada zero barra zero E quando rolar uma mutação nesse processo A não ser que você seja muito sortudo e cagado Para vir todos os status bons de uma vez só A mutação pode vir em um status Mas os outros status o filhote puxa da mãe tamada E é uma bosta Aí você vai ter que cruzar esse filhote com a matriz Até conseguir tirar uma nova matriz Com todos os status bons adicionados E essa nova mutação na melhora dos status Eita rapaz É muita coisa né Mas relaxa moçada Porque isso tudo que eu expliquei É para te fazer entender Como a parada toda meio que funciona Porque se você pegar por exemplo Um estego ou tartaruga Onde o único status que realmente importa é a vida Você quase não tem trabalho para continuar sua busca por mutação Afinal você não tem que ficar juntando status Basta você sempre manter uma matriz macho Que tem o melhor HP Cruzando com várias fêmeas zero barra zero E os filhotes que forem nascendo Se puxarem o melhor HP O do pai né Você guarda para usar nas guerras Se puxarem o HP da mãe tamada ruim Você descarta né Mata E se mutar o HP Você coloca ele Caso seja macho Para cruzar Quando ele crescer No lugar do macho antigo Com as fêmeas zero barra zero Se vier fêmea Basta você cruzar Até conseguir tirar um macho Para substituir o matriz antigo Não tem segredo Independente de quantas mutações Você for adquirindo Você nunca precisa se preocupar Porque as fêmeas Com que o macho matriz vai estar cruzando Vão ser sempre zero barra zero E elas vão fazer esse trabalho para ele Então basicamente é isso moça Vamos que nem Telecurso 2000 E recapitular então aqui Os pontos importantes Nesse processo de mutação Para não ter E Quando você for tentar Ir na sua tribo Primeiro Sempre tenha pelo menos Pai ou mãe Com abaixo de 20 barra 20 No contador de mutação Para ser possível Que os filhotes ganhem novas mutação Segundo As cores Se seu negócio é PVE Ou é brincar de colorir Use dinos Que tenham as 6 áreas Áreas de cores aplicáveis Dessa forma você não tem perda de cor Nas mutação Devido a áreas não aplicáveis Que alguns dinos possuem É Terceiro Não se desespere Quando rolar mutação E os status do seu dino não mudar E isso é muito comum Por causa dos status de movimento E a perda Quando o filhote não puxa o status mutado Quarto Macumbas Cantos xamânicos Reza brava Cruzar os dedos E até acreditar Que colocar o unicórnio Na brindadeira Aumenta as chances de mutação São válidos sim Afinal Qual seria a graça Se a gente acreditasse Que tudo é uma questão De números E programação Do jogo Né não O bom mesmo É fazer ritual Em volta dos ovos Tocar tambor E achar que isso vai ajudar Vamos lá Chega de Macarote Está em matemática E matemática é o que? É tipo uma espécie de macumba mesmo É então fica assim moçada Pegue seus tambores de macumbeiros Seus unicórnios Joga os ovos no chão E mete o pé de brindar Aí pra conseguir suas mutação Qualquer dúvida ou crítica Deixa aí nos comentários Que eu tento ajudar Não esquece de se inscrever Dá seu like Se você curtiu esse vídeo E em breve eu volto aí Com mais vídeos desse tipo Pra explicar a coisa mais complexa Sobre brinde Mutação A parte de clonagem Alimentação específica De cada dia E nos macetes Pra facilitar tudo Uma satisfação Falou